Assim que eu soube que saiu outro trailer de Batman vs Superman Eu logo comecei a resmungar comigo mesmo Perguntando, como sempre, pra que outro trailer? Isso porque eu sou bem saudosista Sinto muita falta inclusive do cinema de antigamente Quando no máximo nós tínhamos um E olha lá se tivesse um teaserzinho antes da estreia E essa birra logo me tomou conta Porque vocês se lembram que lá no último trailer que foi lançado em dezembro Os caras encheram de spoilers Inclusive eu acabei até fazendo um vídeo aqui no canal Metendo o pau falando sobre isso daí Que até algumas pessoas discordaram de mim E na grande realidade se nós formos juntar Todos os trailers que foram lançados até agora Nós temos ali pelo menos aproximadamente Quase 10 minutos de filme já expostos neste preview Porém o meu mau humor e a desconfiança geral Ela começou a passar a partir do momento que eu tive o contato ali com as primeiras cenas Principalmente o que mais me agradou de verdade Foi a trilha sonora que eles colocaram neste último trailer lançado dois dias atrás É realmente muito impactante Tem muito a cara do Zack Snyder de verdade E sem dúvida nenhuma o diretor deixou o teor Mad Max no ar Correr solto de uma vez por todas Onde ele deu ênfase principalmente a cenas de pancadaria E a porrada rolando solta para todos os lados Esse trailer nada mais é que as cenas daquele primeiro Que ele lançou lá no ano passado Lá no meio do ano passado realmente Com alguns respingos a mais E antes de eu fazer uma rápida leitura dinâmica aqui com vocês De algumas cenas que eu separei Eu gostaria de dizer desde já Que eu não vou tentar ficar achando pelo nho Vou tentar fazer algumas adivinhações Do que virá por aí no filme Diferentemente de alguns canais grandes aqui do YouTube Que insistem em fazer isso Eu acho que é uma coisa que particularmente já deu no saco Afinal de contas depois de tantos trailers Vamos ao filme que realmente é o que interessa E logo no início do trailer nós já percebemos a Batwing Ou como nós chamamos aqui no Brasil Também de Bat Asa Muito mais bem colocada E ainda mais valorizada Onde deu para perceber ali Que vai ser uma espécie de um drone na verdade Onde deu a impressão inclusive Que o Alfred está ali coordenando Todos os controles da Engenhoca O que eu gostei de verdade Percebendo através daí É que realmente talvez o Alfred Ele realmente ele vá se figurar Como nunca antes nós vimos o Mordomo Em filmes anteriores do Batman A partir dessas cenas nós já percebemos Que juntamente com a trilha sonora Que eu disse ainda há pouco para vocês Que me chamam muita atenção Logo de cara o Zack Snyder já quis colocar aí Um teor hiper, ultra, mega, impactante Deixando a porrada rolar solta realmente Já colocando aos nossos olhos Que esse realmente será um Batman Muito, mas muito diferente do Christian Nolan Onde provavelmente a pancadaria vai se sobressair Muito mais que os diálogos Já aquele encontro viril entre Batman vs Superman Como eu disse ainda há pouco Nada mais é do que as próprias cenas Que já foram divulgadas lá no primeiro trailer A grande cena para dar aquele teor de testosterona Ao Superman E mostrar que ele não é apenas aquele escoteiro bobão Dizendo claramente que o cara também gosta de mulheres Batman jogando seu charme para Mulher Maravilha Aí já dizendo logo de cara Que o romance realmente estará rolando solto pelo ar Com certeza essa já está sendo a arte Que venderá muito Mas muito mesmo através do cartaz alternativo do filme Meus amigos Eu vou ficando por aqui Deixando aquele velho pedido Para que vocês deixem o seu joinha Se ainda não estão inscritos no canal Se inscrevam já Dá uma forcinha aí pra gente E também não deixem de participar nos comentários Combinado? Um grande abraço e até breve Transcrição e Legendas Pedro Negri